Hoje nós vamos conhecer a história da Angel, uma adolescente de 18 anos que acabou de passar no vestibular de Geologia. Acontece que ela não está muito feliz com o curso não, porque o sonho dela é ser sabe o quê? Arquiteta. Quem mandou o e-mail para a gente foi a Vilma, mãe da Angel, pedindo para a gente dar um jeitinho no quarto dela, que apesar de ter sido construído com muito esforço, ainda tem cara de criança. Será que a gente consegue resolver esse problema? Vem comigo! Olá, tudo bom? Vamos entrar? Esse que é o teu quarto? Esse mesmo, né? Daí ele é bem pequeno, assim. E isso que me deixa bem triste, né? Que não tem um lugar adequado, assim, para eu estudar, fazer minhas lições, meus livros ficam em cima do guarda-roupa, assim. E muito ruim isso, né? Vamos dar um jeito nesse quarto? Ah, vamos sim, com certeza, né? No começo do ano agora, comecei a fazer o curso de Geologia, mas não consegui me adaptar ao curso. Quando eu olhava para os alunos de Arquitetura, eu pensava, isso sim que era o meu sonho? E comecei a conversar com os professores de Arquitetura. E a partir daí eu vi que eu queria mesmo era ser arquiteta. Quando a minha mãe me contou que iam vir arrumar o meu quarto, eu fiquei muito feliz. Eu achei que era brincadeira dela, porque esse sempre foi o meu sonho. O que mais me incomoda no meu quarto hoje é a cor, que é uma cor muito infantil, assim. A minha mãe pintou o quarto sem me perguntar que cor que eu queria. E também eu não tenho lugar para eu colocar os meus livros e não tenho lugar para eu estudar. É porque o sonho dela é uma arquiteta arrumar o quarto dela, né? Ela assiste o programa comigo. Ai, que lindo, mãe! Chega, vai dizer, ela arruma, sabe? E aí fica assim, ah, se ela arruma, eu tenho certeza, vai ficar lindo. Gente, é isso aí. Chegou a hora mais esperada da decoração. Vamos para o balarote fazer as compras e deixar o quarto da Angel do jeito que todo adolescente quer. Você viu que o nosso desafio hoje é o espaço. A Angel tem um quarto muito pequeno e não consegue organizar as coisas dela, não consegue ter um cantinho para estudar e a gente precisa dar um jeito nisso. Então, vi mesmo, o quarto é bem pequeno, né? O principal de estudar de hoje vai ser essa mesmo, mas também vi que você conseguiu ali elaborar uma ideia bem boa que organizou bem ali para ela, né? Eu usei umas cores que ela gosta bastante, afinal, ela é uma atleticana fanática e vamos conseguir usar esses tons dentro do quarto dela. Então, vi mesmo, eu gostei bastante também, porque eu também gosto do Atlético, né? E eu acho que ela vai gostar. Ficou bem com cara de atleticana mesmo. Então, vamos ter uma força a mais para ajudar nesse projeto hoje. Vamos lá? Vamos lá. A diferença nesse projeto, eu acho que é assim, é poder mostrar o trabalho da arquiteta mesmo, né? E como ela tem uma dúvida com relação a isso, a gente espera que ela deixe de ter. Que ela possa ver ali que, apesar de ser um espaço bem pequeno, a arquiteta conseguiu trazer uma solução super boa e que ficou com a cara dela. Angel, agora você vai ficar ainda com mais vontade de trocar de curso. O teu quarto vai ficar lindo. E aí, gostou da história da Angel e da Vilma? Enquanto você tava relembrando essa história, a gente tá aqui decorando esse quarto que tá ficando um show. É isso aí, pessoal. Chegou a hora mais esperada do nosso decoração. Tá curioso pra saber se a Angel vai gostar do quarto novo? Então, vamos conferir. Nossa! Meu Deus do céu! E aí? Ela ficou muito linda, meu Deus! Não acredito! Tá com cara de um quarto feito por arquiteta, que era o que você queria? Tá sim, agora sim. Parece até o quarto, assim, das revistas que eu fico vendo, né? Parece até um daqueles quartos ali das revistas. Eu acho que ela gostou. E a mãe, será que vai gostar? Ah, eu acho que vai sim. Ela vai ficar mais feliz que eu ainda. Então, corre lá chamar ela. E aí, Vilma? O que você achou? Ficou muito lindo. Então, eu tinha entrega no quarto, perto do aniversário dela. Ela tava muito triste, sabe? Meu coração ficou doendo, assim. Daí eu falei assim, filha, a mãe não vai poder de novo arrumar. Falei, mas eu tenho fé em Deus, que Deus vai abrir uma porta, né? E que eu pensei, não, vou mandar pra ver mais, então. E é com fé. Agora, com o quarto novo, meu sonho, assim, de ser arquiteta, né? Agora, assim, eu vou ter mais inspiração, né? Pra ir atrás, assim, desse sonho. Porque com o quarto bonito, assim, vai dar pra eu me inspirar e começar a pensar, assim, até em projetos, começar a desenhar. Agora que eu tenho lugar, né? Pra poder fazer meus desenhos, antes eu tinha que ficar no chão, assim, era bem ruim pra fazer. Agora não, agora eu tenho espaço, tenho lugar adequado pra fazer os desenhos, tudo. Agora sim, eu tô muito mais feliz e eu vou lutar agora pra conseguir ser arquiteto, né? Viu só, pessoal? Também quer passar por uma emoção dessa? Quer realizar o sonho de alguém da sua família? Já sabe como é que faz. É só mandar um e-mail para ver mais, arroba rickpr.com.br e me contar a sua história. Eu tô esperando, hein? Eu tô esperando, hein?